E aí pessoal, beleza? Galera, novo vídeo, hoje estamos aqui novamente em Dragon Ball Z Kakarot E galera, hoje chegamos aqui na batalha secreta do jogo Pra quem não sabe, tem uma batalha secreta contra o Mira, o personagem aí de Dragon Ball Z Noverse Então vamos aqui enfrentar, fiz aqui umas condições de enfrentar diversos inimigos malignos Porém, pelo que eu vi, a Toa invocou uma versão maligna do Gotenks e do Vegito Que teremos que enfrentar antes para poder enfrentar o Mira Então, bora lá enfrentar contra eles Bora então lutar contra nossa Vegito E Gotenks nível 100 Nossa, vamos ver se vai dar tudo certo Eu até upei, de uma certa forma, boa, né? Se bem que o Gohan ficou 91 Porque no fim é o que tá com maior nível Mas vamos ver se vai dar tudo certo Assim espero, né? Eu acho que deve... Nossa Vamos ver se vai dar tudo certo mesmo Aí... Ah, não pegou o ataque do... Beleza... É, até que o dano de soco, por enquanto, tá dando um bom dano Aí, detornamento Beleza... Aí, quebrou... Ótimo Aí, aí... Agora sim Deixa eu usar o... Usar o Punho Dragão Ah, não pegou... Ah, pegou, pegou Boa Quase, arto doando ele Aí, arto do... Ótimo Ótimo É, não deu muito dano Deixa eu usar o... O ataque de soco mesmo Aê Menos um Falta só o Gotenks agora Eita Aê Esse ataque do Goku ajuda bastante Porque se pegar... Já faz essa animação e pronto, né? Não tem chance deles que vai ou cancelar Aê Ah, achei que ia dar Nossa, cancelou Aê 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 A gente vai usar o... O combo Z Pra finalizar É, até que acho que ia ser mais difícil Mas pelo menos... Mesmo com nove níveis abaixo Tá bem tranquilo Aê Até é bom que eles vão ocupar de nível, né? Essa missão deve dar bastante XP, né? Pelo menos Aê 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 Agora sim. Mas eles não estão por aqui, pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver se for pra algum outro local. Vamos descobrir aqui. Vou dar uma descoberta onde é e já volto. Bom pessoal, cheguei aqui finalmente no local certo. É do Planeta dos Caiôs. Então vamos enfrentar agora o Mira já renascido. Então bora lá. Vamos lá. Vocês podem ser vencedores, ou seja? Eu não sei. Vamos, vamos lá! Eu acho que, espero que se confirme, né? Por enquanto parece só uma teoria. Até vou comentar isso com vocês melhor. Mas bem interessante. Agora, o Mira tá bem mais resistente que o Vegeta e o Goten. Eu acho que ele tem mais vida, né? Nossa. O que ataque ele tem? Kamehameha negro. É, se bem que ele tem muitas habilidades de personagens que nós conhecemos. Se eu não me engano, ele tem ataque do Vegeta. Coisas assim do tipo. Ah, não pegou. Preciso atordoar ele de novo também. Preciso atordoar ele também. Ai, caramba. Deixa eu ver alguma... ...de vida. Vamos lá, o Semit dos Deuses. Ah. Ah, não pegou. Achei que ia pegar o Punho Dragão antes dele soltar o Kamehameha. Ah, quase que atordoou ele. Aí, agora foi. Pior que eu preciso... Tô sem... Ki. Agora foi. Porque, infelizmente, a única coisa que funciona mesmo são ataques de soco, né? Pra quando você tá com o nível mais baixo. Olha lá, Goku. Ah, não pegou de novo. Eita, eita. Acho que vou usar o combo Z. Melhor. Até vai dar pra usar mais de uma vez. Ele tem muita vida. Nossa. Ah, e nem deu muito dano, gente. Pra vocês verem. Complicado. Mais um Punho Dragão. Aê. Esse ataque é bem bonito. Achei bem legal que eles colocarem esse ataque, né? Porque não é... Como que é? É... Canonicamente, né? Ele não é um ataque de canônico. Meu Deus do céu. Nossa, por que eu fui pra tão longe? Ai, caramba. Vai, Goku. Ah, não pegou. Beleza. Meu Deus. Boa. Tá quase lá. Agora vai ficar facilitar um pouco. Nossa, pegou. Eita, ele tem alguém que dano maligna? Ai, meu... Pior que, no fim, o modo despertar que eu tô usando foi quase pra nada. Nossa. Nossa. Meu Deus. Eu já sei o mito do zil de novo. É, eu vou usar o combo z. É o jeito. Pena que o combo z realmente não tá ajudando muito, né? Como no final eles acabam usando o ataque de ki. Não dá muito dano nessa situação. Oh, voamo. Nossa. Nossa. Ai, Goku. Aê. Nossa. Ah. Vai, Vegeta, quebra o vigor. O vigor não, a barra de atordoamento. Ah, pelo menos já deu aqui. Aê, beleza. Pior que isso vai dar pra usar uma V, mas tudo bem. Beleza. Ótimo. Nossa, ficou muito longe. Acho que quando... Dependendo da distância, ele ficou muito longe com o dragão. Nossa, que combinação. Aê, pegou. Já tamo quase. Quase lá. Deixa eu carregar mais uma vez até o modo despertar. Pra finalizar agora, com tudo. Ai. Nossa. Ah, ó que legal. Eu quase nunca fiz isso. Esses ataques de clash aqui no Kakaroto. Aê. Será que mata? Aê. Certinho. Ótima finalização. Será que é isso? O que é isso? Arran. Não, Mirai. Você ainda não está completamente a praticamente. Você precisa ter muito energia. E aí Eu vou deixar os meus trabalhos. Eu vou fazer isso. Então... Mas é realmente bem interessante, pra mim o que me dá a entender essa história é que é basicamente o antes do Xenoverse 2, pra mim o que me dá a entender. A gente vê que o Mira volta com seu corpo, depois de absorver energia ele quer absorver mais ainda, e isso acho que vai decorrer para os acontecimentos do Xenoverse 2. Mas eu achei que eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu achei isso bem interessante, uma ligação bem curiosa, e também quero saber o que vocês acham sobre essa ligação entre o Kakaroto e o Xenoverse, se acham que é realmente isso, vamos ver e discutir um pouco mais nesse vídeo específico que eu quero falar. Mas enfim pessoal, basicamente é isso, valeu e até o próximo vídeo! Tchau!